Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Celso Kaji vamos fazer mais uma batalha de álbuns, desta vez Guns N' Roses e Skid Row, fica ligado aí. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu e o Reverendo Celso Kaji vamos fazer mais uma batalha de álbuns. Celso, senhor, hoje o negócio vai pegar fogo, hein? Hoje, Skid Row, Slave to the Grind e Guns N' Roses Uptight for Destruction. Hoje nós escolhemos, hoje, 12 faixas, né? Podemos dizer que o Skid Row é um filhote do Guns N' Roses? Podemos colocar desta forma? Sim, sim. Né? A banda veio logo... Agora, é importante, Celso, é importante a gente deixar claro que essa batalha de álbuns que a gente faz aqui, isso é uma brincadeira, tem gente que não entende, fica, é um absurdo essa comparação de álbuns, não tem como comparar. Quando eu e Celso fizemos a batalha de álbuns do Iron Maiden e do Judas, a gente fez, como sempre, né? A gente faz faixa a faixa. E, cara, é a nossa opinião. Se você acha que o outro álbum é melhor, se a gente falou... No caso lá, a gente falou que o do Judas ganhou, o do Judas foi melhor. E aí, gente indignada, cara, é nossa opinião, isso é só uma brincadeira, não quer dizer que porque eu acho a música melhor, que você tem que achar também, cada um. Por isso que a gente pede, cara, coloque o seu tracklist aqui também, isso é só uma brincadeira. Aí agora fica, gente, porra, botando uns comentários aí, nada a ver. Se fizer comentário ofensivo, já vou bloquear direto. Caralho, o maluco é brabo. Porra! A brincadeira... Então, seja educado, coloque aí o seu tracklist, participe da brincadeira também, em vez de ficar aí falando besteira. Você não é obrigado a concordar com a nossa opinião. Você tem toda a liberdade para colocar o seu tracklist. Ele pode ser totalmente diferente do nosso. Coloque aí para a gente ver qual o seu. Aqui não tem certo nem errado. É só uma brincadeira, é gosto. E hoje... Tudo rock. É isso aí. Tudo rock. E hoje, Salsinho, suas expectativas, Salsinho, para Aptite for Destruction e Slave to the Grind. Cara, eu vou te falar assim, bem, primeiramente, saudação a todos os RODS espectadores. Assino embaixo tudo que o Rodrigo Talaer falou, o nosso RODS aí. Bem, sobre esses dois álbuns, cara, quando você falou para mim, eu falei, poxa, cara, é complicado porque são dois álbuns extremamente importantes para a história do hard rock e principalmente, assim, na questão do Gensel Roseski, o Aptite, depois que ganhou o corpo, porque quando ele foi lançado, ele não vendeu logo de cara tudo que vendeu depois. Mas, assim, quando ganhou o corpo, quando a massa começou a absorver, esse disco trouxe um renovo para a cena. E no caso do Skid Row, que foi anos depois, a gente está falando de um lançamento de 87, outro de 91. E o Skid Row, que até coincidentemente, quando começou a turnê desse disco, estava abrindo para o Gensel Roses na turnê dos Illusions, o Skid Row trouxe uma roupagem diferente do que era no seu primeiro álbum de dois anos antes. Então, cara, e foi uma roupagem que também trouxe impacto, fez muito barulho, literalmente. É um disco que eu falo, para quem viveu o fim dos anos 80, início dos 90, os dois álbuns foram importantes. E, cara, faixa a faixa, é difícil, cara. É difícil. É complicado. Ó, lembrando a galera que está assistindo, que eu não sei o que o Celso escolheu. Vai ser a... E ele também não sabe quais foram as minhas escolhas. A gente vai descobrir aqui agora, né? Vamos fazer a contagem aqui agora. E você lembrou muito bem, o Celso, esses dois álbuns, né? O Guns N' Roses de 87 e o Skid Row de 91 são dois álbuns importantes, não só para a história da banda, né? Não são apenas dois clássicos da banda, mas são dois clássicos do gênero, né, cara? Que foram dois álbuns que ficaram muito marcados. E como você ressaltou muito bem, embora o Optive for Destruction inicialmente não tenha tido boas vendas, ele acabou explodindo um ano e pouco depois, mas hoje ele é um clássico aí do estilo, né? E o do Skid Row já nasceu um sucesso, né? E rendeu aí vários hits também para a banda. Então, vamos descobrir aí quem que vai levar essa batalha. E também, né, Celso, a gente, antes da gente gravar, a gente estava conversando, né? É curioso que às vezes a gente acha que um disco é melhor, mas quando você começa a comparar faixa a faixa na ordem, né? Na ordem, às vezes a coisa acaba, você acaba se surpreendendo com o resultado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. Então, já vamos começar, Celsinho. Cara, vai ter os embates, vai ter os embates aqui cabulosos, hein? Mas vamos lá. Número 1 para Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, abrindo. E Skid Row, abrindo com Monkey Business. E aí, Celsinho? Quero ouvir a sua... Cara, eu vou te falar, sim. Eu vou te falar... Já começa difícil, hein, cara? Difícil, dificílimo, porque, assim, é como a gente falou aqui, como você está frisando, né? Questão de opinião. Mas as duas faixas, não apenas para a história do rock, mas para a minha formação, foram importantes, cara. Então, é dolorido demais. Eu lembro do impacto que Monkey Business trouxe quando a primeira vez que nós ouvimos, assim que foi lançado, né? Em 91. Cara, falando... O que é isso? O Skid Row está mais tenso, está mais nervoso. É uma luta, assim, complicada, porque, do outro lado, nós temos uma faixa que, por mais que muita gente que não goste de Guns N' Roses, existe, tem gente que não gosta do Guns N' Roses, existe. E muita? Muita. Por mais que muita gente torça o nariz, ah, esses caras não têm essa dimensão toda, não têm, são grandes, marcaram. E, cara, o riff de Welcome to the Jungle é um dos maiores da história, cara. Você vai de Welcome to the Jungle? Você é obrigado, por mais que eu ame Monkey Business, desde a sua introdução até a parte final, eu não tenho como, cara, não votar em Welcome to the Jungle. Olha, cara, ah, e lembrando também, galera, que não é porque nós estamos escolhendo uma música ou outra que a gente não gosta da outra música. Ele é meu, cara. Pô, são dois álbuns, assim, maravilhosos, que eu acho que estão até no mesmo nível, uma pequena diferença aí de um para o outro, mas é bom a gente frisar isso aí, né, porque sempre tem uns desavisados aí que gostam de colocar comentários aí como se a gente tivesse, porque a gente está optando por uma música como se a gente não gostasse da outra música. Aliás, quando a gente não gosta, a gente fala também, né? Exatamente. Eu adoro a Welcome to the Jungle, como você falou muito bem, aquele riff marcante. Agora, eu acho que a Monkey Business, quando eu ouvi a Monkey Business, cara, eu tive aquele impacto, porra, eu achei uma banda, um Skid Row mais pesado, uma banda mais pesada, quando eu vi, eu lembro que eu vi o clipe na estreia da MTV. Você lembra que tinha um programa, se eu não estou enganado, era .0, onde tinham as estreias? Você lembra disso? Tinha, tinha o .0. Se eu não estou enganado, esse vídeo estreou no .0. Se não foi no .0, ele estreou em algum outro programa, eu sei que eu assisti na estreia, e eu fiquei impactado com essa faixa. Então, eu vou de Skid Row Monkey Business aí na faixa número 1, hein, cara? É aquela discordância que eu até fico feliz, que pelo menos assim está empatado. Seu senhor. E vale, pode falar. Eu só queria citar um negócio. Aqui, para quem não conhecia Skid Row, para quem não era fã da banda, assim, tomou um choque, porque se a gente parar para pensar que a banda começou a tocar nas FM brasileiras aqui, a tudo que era rádio, com I Remember You, que explodiu, que foi até trilha sonora de novela na Globo, cara, quando vê Monkey Business, caraca, o que é isso? Então, o impacto, com certeza. Eu votei no Will Come, mas estou feliz de você ter votado em Monkey. Salsinho, faixa número 2, Guns N' Roses, It's So Easy, e Skid Row, Slate the Grind. É outra cacetada também. Assim, It's So Easy também é hino dos Gunners, mas assim, cara, aí aqui, aquele impacto, eu vou ficar com Slate the Grind, porque essa é a cacetada que a gente também não esperava, essa música, pelo amor de Deus. Sim, uma porrada na cara, e inclusive a faixa que o Skid Row acabou adotando para abrir os seus shows, né, cara? Para abrir os shows. É, para abrir já com pena a porta mesmo. Eu vou de Skid Row também. Então, faixa número 2, Skid Row. Faixa número 3, para o Guns N' Roses nós temos Night Train, e para o Skid Row nós temos The Treat. The Treat, é isso? The Treat. Eu vou aí, cara, agora eu vou de Guns N' Roses, porque eu adoro Night Train, eu adoro esse riff, então eu vou de Guns N' Roses. E você, Salsinho? Essa daí, então, são hinos, assim, The Treat é uma bela canção, tem uns riffs também, aliás, o trabalho de guitarras, eu sempre falo isso, o trabalho de guitarras do Snake Sabo e de Scott Hill é uma coisa absurda, é um negócio fora de série, é uma usina de riffs esses caras. Mas, cara, Night Train também é carro-chefe, né, cara? Um dos shows que eu fui em 92 começou com Night Train. Eu não sei, cara, eu não sei como é que essa música não foi, não foi assim, ela foi lançada como single, né, cara? Mas não teve clipe divulgado? É, exatamente, ela não foi tocada na rádio, vamos colocar assim, porque assim, eu considero um hit do Guns N' Roses, embora em todo show eles toquem, né, mas eu considero um hit, mas ela não foi uma música radiofônica, né? Inclusive, eu acho até ela mais radiofônica que é Welcome to the Jungle, mas sabe por lá porquê, né? A música acabou não sendo trabalhada, mas aqui eu vou de Guns N' Roses. Então sim, faixa número 4 para o Guns N' Roses nós temos Outta Get Me e para o Skid Row nós temos a baladinha Quick Sun Jesus. Agora eu quero ouvir a sua opinião, hein, cara? Poxa, cara, eu vou te falar que aqui é uma outra dureza, assim, porque Outta Get Me, quando eu ouvi o Guns N' Roses, assim, com mais afinco, né, vamos dizer, eu lembro que ainda não tinha aquele ranço no sentido ah, eles eles são da galera poser, eles são não tinha ainda esse ranço. Até, inclusive, o Guns N' Roses chegou a ser colocado no nicho do heavy metal, chegou a ser falado, é uma banda de heavy metal, não é? E, cara, Outta Get Me também é uma cacetada, o Axl pra mim ali mesmo, a gente sabe, estúdio, essas coisas, mas pra mim ele desenvolve bem pra caramba, mas, tipo, o Quicksandizos, cara, eu lembro de uma entrevista na saudosa revista Biz, quando perguntaram pro Snake e pro me fugiu o nome agora, o baixista, qual é o nome dele? É o Rachel Bolan. O Rachel Bolan. E eles falaram, não, não é uma balada, é um é um termo, como é que ele falou? Não é uma balada, é um um som reflexivo. E, cara, a introdução de Quicksandizos é um negócio muito lindo e, assim, é aquilo, não é que é melhor ou pior, mas eu vou ficar com o Skid Row, cara, Quicksandizos, eu gosto pra caramba. Cara, eu achei, por um momento, eu achei que você ia de Guns N' Roses, mas, você, você teve o mesmo pensamento que eu, cara, eu vou de Skid Row também, eu, todo mundo sabe que eu adoro, adoro balada, e você definiu muito bem, né, cara, tem uma introdução, a música toda, ela é construída de uma forma que aqui, nesse caso, não tem como não votar no Skid Row. Salsinho, faixa número 5, para o Guns N' Roses, nós temos Mr. Brownstone e para o Skid Row, nós temos Psycho Love, para mim, não teve dificuldade aqui nessa aqui, eu vou de Guns N' Roses, eu vou de Mr. Brownstone, que é a faixa que fala sobre o vício de heroína, uma faixa polêmica, né, e aí, Salsinho? Alguns shows, até o Exxon dizia, né, a menos que algumas pessoas dentro dessa organização parem de dançar com o Mr. Brownstone, o Guns N' Roses vai acabar. Então, cara, não tem, além da canção, da letra que você falou, embora a Psycho Love também tem riffs a tudo que é direito, mudança de tempo, ameniza, volta para a porrada, é uma música intensa, mas, pô, é aquela, aquela introdução com a bateria, a guitarra fazendo o ritmo ali, cara, não dá também. A do Skid Row, é maravilhosa, Psycho Love é maravilhosa, mas Mr. Brownstone, eu sou Guns N' Roses, é Mr. Brownstone, é Mr. Brownstone, né, cara? Agora, Salsinho, faixa número 6, para o Guns N' Roses nós temos Paradise City, e para o Skid Row nós temos Get The Fuck Out, eu vou, mais uma vez, de Guns N' Roses, considero um clássico, uma das minhas faixas favoritas, embora, eu sei que muita gente, ah, mas já está batidona, que não sei o que, igual o Sweet Child Mind, mas, cara, eu, eu não tenho como não votar, vou de Paradise City. É claro. essa daí, com todo o respeito à faixa do Skid Row, que até foi... Que é muito legal, por sinal, que é muito legal. muito legal, né, e que teve, naquela época, teve a censura, né, os caras colocaram, né, o... Aliás, eu só, assim, você sabe, uma, eu só vou fazer um comentário aqui, que você falou da censura, eu lembrei, ela vem, né, com aquele, com aquele adesivo, né, do, do Parental, Explicit Lyrics, e aí, eu lembro que, na época, eu comprei um K7, e aí, isso, a gente tá falando de 91, né, cara, 31 anos atrás, e aí, cara, eu lembro que, quando saiu a notícia na MTV, que tinha uma versão proibida, a outra versão, se eu não tô enganado, vinha com o Beggar's Day, né, e aí, eu lembro que, quando eu vi o adesivo lá, que eu vi, Get The Fuck Out, que aí, eu escutei na MTV, eles falando que era uma versão, eu falei, caralho, porra, comprei a versão proibida, cara, mal sabia eu, que aqui no Brasil, só saiu aquela, né, cara, mas, assim, o louco disso daí, né, cara, que eu pensava que isso daqui, só tinha acontecido conosco aqui no Brasil, mas muita gente, quando vi esse selo, é bom, vamos comprar, aí que a gente comprava mesmo, e lá fora também teve muita gente, que foi nessa daí, nessa barra, mas, cara, apesar da canção ser maravilhosa também, ser muito boa, só, mas, parto da incidia, que nem você falou, é um hino, cara, é um hino, isso daí, por mais que a letrinha seja inocente, leve-me a cidade de paraíso, onde a grama é verde, as garotas são bonitas, mas, cara, é aquela música que, quando começa o acorde de sol maior, você já sabe, você arrepia, cara, é uma música, é a cara de festival, de rock, sabe, não tem como a gente não voltar e apertar a difundição, só uma coisinha a respeito desse negócio de música batida, cara, por mais que a gente não aguente mais ouvir a referência de determinada canção, ela nunca vai perder seu peso e sua importância na história, cara, por mais que nem Robert Plant consiga cantar mais Story to Heaven, Story to Heaven é hino, por mais que o de Purple até hoje toque, mas, ninguém aguenta mais ouvir Smoke on the Water, é hino, então, no caso do Guns N' Roses, não tem como, ah, tá batido, é hino, cara. Faixa número 7, Guns N' Roses, My Michelle, e Skid Row, Living on a Chain Gang, agora eu quero ver, cara, será que vai ter dúvida aí? E aí? Cara, não, Rodrigo, essa batalha pra mim, a 90% foi de dúvida, cara, cara, assim, é aquela mesma questão que a gente falou, eu amo My Michelle, mas os, aliás, a introdução de Living on a Chain Gang já é um negócio louco, e os riffes, cara, os riffes, pra quem toca guitarra, pra quem gosta de, aliás, não precisa nem tocar, cara, pra quem gosta de ouvir guitarra, nossa, é que são importantes, é, 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 porque ele é bom demais, Living on a Chain Gang, cara, você sabe que, eu achei que você fosse escolher o Skid Row, eu escolhi Skid Row também, eu escolhi Living on a Chain Gang, e eu achei que você fosse escolher, mas eu ainda fiquei na dúvida, pô, será que ele vai, vai no Skid Row mesmo? mas eu achava que você ia mesmo, vamos lá então, Salsinho, faixa número 8, Guns N' Roses, Think About You, e Skid Row, Cripshow, eu vou, de Guns N' Roses, eu adoro essa faixa, Think About You, acho um rocão, rocão, porra, classe A, nota 10, eu vou, de Guns N' Roses, então, assino contigo, também, é aquilo, Cripshow, é uma canção bacana, mas assim, confesso que não me marcou tanto, né, nesse álbum, é uma canção bacana, mas eu não me marcou tanto, mas eu também vou, de Think About You, Salsinho, ó, eu já vou dar uma prévia pra galera, ainda faltam quatro músicas, mas a gente só divergiu em uma, parece até que a gente combinou, mas a gente não combinou, galera. E até hoje à tarde, quando eu ensino, eu até brinquei com o Rod, falei, mas você só vai saber da hora. Salsinho, faixa número nove, agora que eu quero ver, hein, faixa número nove, Caramba. Guns N' Roses, Sweet Child Mind, Skid Row, In A Darkened Room, vou responder primeiro, mano, vou responder primeiro, Sweet Child Mind. Cara, assim, é, essa pausa, é porque, assim, é mesmo o Leo, do Paradise City e outras canções, está batido, mas, além dessa música ter sido, a música que deu pontapé, assim, a nível de explosão mesmo, também foi música trilha sonora de novela aqui na Globo, que, inclusive, foi assassinada com os caras, na hora que o Slash começa a solar, os caras cortaram a música. Aliás, cara, a Sweet Child Mind, ela teve muito desse problema, porque é uma faixa de quase seis minutos, né, que, para os padrões radiofônicos, principalmente lá dos anos 80, acho que, hoje em dia, não tem tanto, hoje em dia a galera tem mais facilidade aí de escutar streaming e tal, mas, naquela época que a galera ouvia muito rádio, os padrões de rádio eram faixas de três, quatro minutos, cinco minutos, já era uma faixa extensa, então tinha esse problema, porque eles cortavam na introdução e no solo, né, cara? Sim. Inclusive, Rods, até nos videoclipes também. Sim. Até nos videoclipes. É difícil você fazer... Quando tinha que cortar, quando tinha que retalhar, né, cara? Ia-se direto no solo e na introdução da Sweet Child Mind. Na introdução. E, cara, aí o lance, assim, foi na Dark in the Room, balada, assim, também que eu gosto demais, até, assim, quando eu, eu conheci a Lu, era uma das canções que eu cantava pra ela, né? Mas, cara, eu vou falar, assim, não só pelo som, mas a emoção, eu vou te falar, a gente é fã de Gens and Roses, a gente, quando vai em show, curte o show, a primeira vez que eu vi o Gens and Roses foi no Rock in Rio 91, sabe? E, cara, o que, quem foi, o que aconteceu, assim, a atmosfera que tava, quando tocou essa música, cara? Meu, ó, meus olhos marejam, cara, é só de lembrar, ficou arrepiado, por mais que esteja batido, não tem como, cara. Você sabe que, você sabe que eu não, eu não, infelizmente, não estava lá, mas estava assistindo ao vivo, né? O show, pra quem não se recorda, ou pra quem, é, pra quem não é da época, o Rock in Rio 2, o show do Guns and Roses, o show do dia 20, ele foi transmitido ao vivo, né? E, era, era, uma das bandas mais esperadas, se não a banda mais esperada, e, cara, eu, eu tava ali, grudado na televisão, desde o início da transmissão, que até o, até o final, ali, do show do Guns, e, realmente, pra gente que tava assistindo em casa, também, foi aquele impacto, cara, quando os caras começaram a tocar Sweet Child Mind, porra, foi uma coisa, assim, indescritível, eu fico imaginando, pra quem tava lá, ao vivo, lá em 91, né? cara, Sweet Child Mind, é um clássico, né, cara? Então, e, e ali, cara, assim, a gente, você viu isso, eu tenho certeza, você viu isso, quando a gente conseguia, eu parava e tentava ver a banda, eu acredito que até eles sentiram o impacto da reação da galera, quando o Slash começou a assolar na parte final, eu senti que o Maracanã fez assim, cara, fez assim, imagina, muita gente relata isso, né, cara, de sentir o Maracanã balançando, né, cara? Gente, ó, um cara de quase 50 anos, lágrimas nos olhos, lágrimas nos olhos, então, não tem como não, não tem como, mesmo que a música estreja batida, não tem como não voltar em Sweet Child Mind. Salsinho, seguindo aqui, faixa número 10, Guns N' Roses, You Are Crazy, e faixa número 10, para Skid Row, We Are Erected, e aí, cara, quero a sua opinião. Duas cacetadas também, né, Real X também, é, mas assim, nessa daqui, cara, eu também vou ficar com Guns N' Roses, que, uma coisa que é engraçada, que a, na época que eu adquiri esse álbum, eu também adquiri o Lies, porque eu não comprei em 87, eu comprei em 88 para 89, então eu comprei o Lies, e o engraçado, que eu tinha prestado atenção na versão acústica, eu tomei um susto, cara, quando eu peguei e coloquei, eu falei, caracas, conversa um porrada, eu vou ficar com o Euro Crazy, cara. Vai ficar com, bom, então, eu vou, nessa, eu vou discordar de você, eu vou de Skid Row, eu, eu tive essa mesma sensação sua, Celso, porque eu também, eu lembro que eu peguei o Lies primeiro, aliás, eu peguei uma fitinha, que ela, era tipo uma, uma coletânea, né, mas eu me acostumei a ouvir a versão acústica, primeiro, e aí eu senti essa diferença também, mas, cara, eu adoro essa faixa do, do Skid Row, uma faixa rápida, suja, agressiva, então, eu vou de Reorder X do Skid Row, reta final, hein, Celso, assim, ó, faixa número 11, Skid Row, Mudkicker, e Guns N' Roses, Anything Goes, e aí, Celso? Pô, cara, eu gosto de Anything Goes, mas, Mudkicker. Mudkicker, Skid Row. Cara, Mudkicker Row também, faixa pesadona, arrastada, né, aquele riff ali, já na introdução, o negócio já é, pô, demais. Salsinho, agora é que eu quero ver, agora é que eu quero ver. Pelo lado do Guns N' Roses, a gente tem Rocket Queen, que é um hino, apesar também, mais uma faixa, que apesar de não ter sido lançada, né, em rádio, não sei se teve single, acho que teve single, não sei, não tenho certeza. Rocket Queen, acho que não. Mas assim, é uma faixa que a gente considera um clássico do Guns, né, que tem um final ali sensacional. Pelo lado do Skid Row, a gente tem Wasted Time, que é uma puta balada, é um clássico do Skid Row, apesar deles não tocarem mais ao vivo, né, mas é uma... Mas nós vimos, hein, Rods? Nós vimos ao vivo. Sim, nós vimos, nós vimos. Nós vimos. Nós vimos na turnê do Slave to the Grind. Slave to the Grind. É... E aí, Celso, difícil essa escolha, hein, cara? Cara, muito... Pelo menos pra mim... Não, pra mim também. Inclusive, assim, você falou um negócio, né, a respeito, assim, da banda, não tem nem lançado, assim, como o Single, Rocket Queen, mas eu lembro que quando começou, quando a internet começou a engatinhar, e isso não é nem aqui no Brasil, lá fora, eu lembro que eu vi uma matéria onde até quem fez uma enquete se surpreendeu. Essa música ganhou, cara. Tu acredita? Rocket Queen ganhou. E, assim, é como você falou, ela começa de uma forma, aquela parte final é típico de... de festival de rock também, cara. Aquilo é incrível. Ó, coração palpita. Mas, assim, hoje, hoje, quando você falou, pensei em uma, pensei em outra, mas, cara, wasted time, eu vou ter que ficar com ela, cara. Você vai de wasted time? Vou ter que ficar de wasted time, cara. Olha, cara, eu, com o coração apertado, que eu adoro a wasted time, mas eu vou de Rocket Queen. Eu fico... Principalmente, principalmente, por conta da segunda parte. Ó, segunda parte. Eu acho que aquilo ali é... é... é poesia pura. Pô, é tipo, é aquela sensação de... é... o show está terminando, mas valeu a pena. Pá, pá, pá. Aquilo é demais. Agora, olha só, hein? Surpreendente, hein? Ai, ai, ai. Você tem noção, Salsinda? Você tem noção de... pelas suas escolhas aí, quem que você votou mais? Se foi no Guns ou se foi no Skid Row? O que você acha? Nem contei meus votos. Eu comecei com o Guns e terminei com o Skid Row. Meu Deus. Quanto que deu? Você votou sete vezes no Guns and Roses e cinco vezes no Skid Row. Você tem noção de quantas vezes eu votei em cada uma das bandas? Chuta aí. Você... Não, será que você foi mais de Skid Row? Será? Você foi mais de Skid Row? Eu votei seis vezes no Guns e seis vezes no Skid Row. Você desempatou, Salsinho. Vitória para Apptite for Destruction. É justo, cara. Cara, se eu tivesse votado no... Se eu tivesse votado no Skid Row aqui agora, aí ia dar uma diferença. Ia dar sete sete a cinco pro meu lado e ia ter um empate técnico. Empate técnico. Mas por conta desse meu voto aí, seis a seis, então, vitória de Guns N' Roses Apptite for Destruction. Lembrando, galera, que isso é só uma brincadeira. Os dois discos são fodas. Se você prefere o Slave to the Grind, parabéns. A gente não tá dizendo que o Guns é melhor, que o Skid Row é melhor. E até se tivesse só a nossa opinião, não vem aqui encher o saco falando que isso é descabido, que blá, blá, blá e mimimi não, porra. Que merda, hein? Todo dia, tem uma merda... Se virta, se faça a sua track list, coloque aí no esconderado, no saco, participa da brincadeira, pô. Exatamente, isso que o Rodrigo tá falando. Aqui tem a oportunidade de você colocar a sua opinião também, sabe? E tudo é panorama. quando eu ouvi a batalha de álbuns do Shelsa e o Rods falando do Iron Man e do Judas, eu pensei por um outro prisma, eu descobri que não, analisando assim, eu concordo com os caras. Não que isso vá acontecer com quem esteja assistindo agora, mas eu digo isso porque eu tava levado pelo lado emocional e não conseguia analisar de uma forma isenta. E, gente, o bacana é isso. Eu gosto desse formato, que é que o Rodrigo faz, outros canais também fazem, porque leva o fã de rock a ouvir esses discos novamente. Isso é muito bacana. Independentemente da opinião. Olha, Celso, antes da gente encerrar, eu vou pedir pra galera, além de comentar, curtir o vídeo, compartilhar, coloquem aí sugestões também. Mas o mais importante, galera, é vocês deixarem os comentários de vocês, deixarem o like, compartilharem, pra gente ter mais visualização, pra gente poder fazer outros vídeos. Porque senão não faz sentido também a gente continuar fazendo. Então, ajudem a gente aí comentando, dando sugestões e compartilhando pra que mais pessoas possam chegar aqui no canal, possam se inscrever, possam interagir com a gente também. Certo? Exatamente. Então, Salsinho, antes da gente encerrar, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Sempre, como sempre, aí fortalecendo aqui o canal. E espero que todos tenham curtido. se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto aí pra gente e nós voltamos numa próxima oportunidade. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho